Rádio Esportes Net, a rádio mais amiga do Brasil do Palmeiras, Antônio Carlos, Antônio Carlos, camisa 25, na marca dos 2 minutos e meio jogados primeiro tempo, escanteio lá na ponta direita, Dudu bate na bola, lado interno do pé no segundo pau sobe Antônio Carlos no terceiro andar, cabeçada forte pro fundo do gol do goleiro Vanderlei, Vanderlei ainda toca na bola com a mão esquerda, forte demais, a bola entra não deu pro goleirão, aberto o placar, Palmeiras na frente, explode o Allianz Parque Palmeiras, 1 Santos, 0 Marquinhos explode, explode o Allianz Parque, a torcida está totalmente inflamada e o zagueiro, 25, Antônio Carlos, aposta do técnico Roger Machado, ele que entrou como titular Roger Machado apostou e ele abre o placar, cruzamento do capitão Dudu, ele cabeceia sem chances para o goleiro do Santos, Vanderlei, aberto o placar, comecinho do jogo, a torcida do Palmeiras canta, empurra a equipe, Alviverde, 1 a 0 pro Palmeiras Lá vem Palmeiras, Tietê dominou na intermediária, abriu o jogo lá na ponta esquerda, Vitor Luiz recebe, tem liberdade no corredor da canhotinha, recebe por ali Borja, ele vem fechando pelo meio, o atacante balançou, fitou, perdeu a bola, o Borja está no chão, tentou disputar na garra, consegue sair do lance, torcedores aplaudem, abre o jogo na direita, pra William na frente da grande aérea, pra perna esquerda, deixou 1, 2, 3, Borja! GOOOOOOOL! 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 Marca dos 4 minutos e 30 jogadas do segundo tempo, jogada do Borja lá pela ponta esquerda, ele titubeia, quase perde a bola no chão, consegue se recuperar, vai na direita, solta pra William, na intermediária, na direita, ele finta 1, finta 2, finta 3, no que ele adiantou a bola pra perna esquerda, na meia lua da grande aérea, adiantou um pouquinho, o Borja estava esperto, tomou a bola dele, bateu direto, no canto esquerdo inferior, lado interno do pé e coloca a bola, um efeito, Vanderlei vai na bola, não pega nela, Borja marca o segundo gol do Palmeiras, segundo gol do Palmeiras, segundo gol do Verdão aqui no Alias Parque, Palmeiras tá com 2, Santos tá com 0, e aí Marquinhos? Exatamente, o colombiano, a jogada começou com ele, brigou pela bola, passou a bola pro William, que dibrou 2, adiantou, e o colombiano bateu forte no canto do Vanderlei, que nada pôde fazer, foi buscar a bola mais uma vez, no fundo das redes, e agora, Borja marca para o Palmeiras, Palmeiras tem 2, e o Santos não tem nada. Menino, bom de bola, da base aquece, enquanto isso, o Daniel Guedes coloca no primeiro pau, Renato de Calcanhar, chega no primeiro pau, Marcos Rocha tira, na sequência, sobrou o Daniel Guedes pro meio da grande aérea, escorou a cabeçada! gol do Santos, Renato, Renato veterano, bom de bola na pequena área, recebe o cruzamento do Daniel Guedes, que já tinha o rebote do escanteio, a zaga cochilou. Aí o Renato veterano esperto, bom de bola, tava na pequena área, olhou pra trás, não viu ninguém, olhou pra frente, viu a bola, deu aquele, resvalou na bola de forma tranquila, já tinha tentado na primeira, se na primeira de Calcanhar não foi, vai de cabeça, no canto inferior esquerdo, Jailson, toca na bola, ele toca na bola com a mão esquerda, a bola morre no fundo da rede, Santos, 17 minutos, Renato coloca a bola pro fundo da rede, agora tá 2 a 1. O momento que Jair Ventura conversava com o Rodrigo, pro Rodrigo vir pra cima, e o Santos consegue diminuir, com ele, o maestro, o mais experiente, o capitão da equipe, o cara que joga de terno, Renato, dizia de cabeça, o Jailson até toca na bola e nada pode fazer.